Você é aquela pessoa que estuda para concurso público desconcentrado? Está bem ali estudando, assistindo uma videoaula, mas a tua cabeça, a tua mente está lá na morte da bezerra. Gente, eu vou trazer para você aqui uma das perguntas que vocês mais me fazem. Professor Fábio, como é que eu faço para ter mais concentração? Como é que eu faço para ter mais foco nos estudos? Na realidade, pessoal, isso é uma verdadeira guerra que hoje está acontecendo. Existe uma indústria da distração. Redes sociais, uma série de plataformas, de aplicativos ligados a te distrair. E existe o outro lado, que é o teu sonho de passar no concurso, onde você precisa ter foco, você precisa ter a concentração necessária para você ter o entendimento daquela aula ali que você está assistindo, pois é aquela aula ali que vai mudar a tua vida. Não adianta nada você assistir uma videoaula de alguma disciplina, do concurso público que você deseja conquistar a aprovação, você não está ali de corpo presente. Então, por exemplo, meus alunos hoje que estudam comigo, o que mais eu bato dentro das minhas mentorias é que eles estejam focados, é que eles estejam ali assistindo a aula e realmente eles estejam 100% presentes. Uma das técnicas que todo aluno meu, ele é obrigado, cara, se tem um aluno meu que eu sei que ele não está aplicando essa técnica, ele leva um puxão de orelha dentro da minha mentoria. Você pode pesquisar essa técnica melhor no YouTube, você encontra muita gente ensinando ela, que é a técnica do Pomodoro. Essa técnica do Pomodoro, ela é uma técnica que foi criada na Europa já há várias décadas, onde pesquisadores entenderam que quando uma pessoa coloca foco em determinado momento de tempo e se ela lutar para realmente ficar ali naquele tempo, ela com certeza vai ter mais foco, mais concentração. Mas a mente dela já tem que saber que é naquele espaço de tempo. Então é tipo assim, eu vou estudar 30 minutos, o Pomodoro na realidade é 25 minutos na regra geral, mas geralmente videoaulas tem em torno de 30 minutos. Então você pega um relógio e você marca ali no alarme 30 minutos. Então você já informa para a sua mente, olha, mente, eu vou ficar 30 minutos concentrado, focado na aula, tá? Depois de 30 minutos eu vou dar um descanso e você vai poder pensar no que você quiser. E aí você ativa o alarme e você, pum, foca ali. Dentro desses 30 minutos, que é o ciclo do Pomodoro, né, você vai ter algum momento que a tua mente vai querer sair dali, que ela não vai te obedecer. Só que você tem que estar bem atento no momento que ela se distrair, que a gente chama no momento que ela vai devagar, né, ela vai sair dali do momento da aula. E você tem que entender o momento que você acabou de pensar em outra coisa. Aí você tem que chamar a tua mente. Ei, volta, Fábio. Volta, volta, volta. Porra. Volta. Briga contigo. Briga contigo. Gente, eu estou te falando algo que eu aplico comigo. Eu tenho meus momentos de concentração, meus momentos de estudo. E nesses momentos de estudo, se tiver uma câmera ali, ao vivo ali, vocês vão ver que toda hora eu vou estar brigando comigo. Ei, Fábio. Ei, Fábio. Ei, ei. Eu gosto de fazer estalo. Fábio, 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 Fábio. Volta. Bora, rapaz. Bora. E aí eu volto. Entendeu? Então é uma briga constante. Se você não brigar com a tua mente, ela vai embora. Ela vai embora. Vai pensar em várias outras coisas. E ali, aquela aula ali vai se perder. Aquela aula vai se perder. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar direito aqui, te ensinar exatamente. Pode para muitos isso aqui parecer besteira. Mas, cara, isso tem ajudado muito meus alunos. Mas muito mesmo. Alunos meus que estão realmente, fielmente, aplicando Pomodoro, alarme, colocando ali um tempo certo, descansa, volta para mais um ciclo de Pomodoro, descansa. Cara, alunos meus estão conseguindo algo que eles nem imaginavam no quesito preparação, no quesito alto desempenho. Faz esse teste? Comenta aqui nos comentários. Eu quero ver o teu comprometimento. Fábio, eu vou estudar uma semana com Pomodoro. Vou colocar o alarme, vou me desconectar de tudo, de WhatsApp, de redes sociais. Eu vou ficar com o alarme do celular ali, ou um relógio, tá? E vou junto. Comenta aqui. Eu quero ver o teu comprometimento que você vai utilizar o Pomodoro. Vai testar essa metodologia do Pomodoro. E eu tenho certeza que depois você vai voltar aqui e vai dizer, caramba, hein? Agora eu sei o que é estudar para concurso, agora eu sei o que é concentração, o que é foco. Vamos juntos! Tchau, pessoal!